Joga ali, ó Acabou Olha aqui a outra, olha aqui a outra ali Vai, vai, vai Pai, abre a tua Calma Calma, é uma de cada vez Não é toda não, parte Senão o som vai acabar rapidinho Ele vai arrebentar a mão do Lia Oi, girl Oi, girl Olha aqui a outra, olha aqui a outra ali Vai, vai, vai Pai, abre a tua Calma Calma, é uma de cada vez Não é toda não, parte Senão o som vai acabar rapidinho Ele vai arrebentar a mão do Lia Oi, girl Calma, é uma de cada vez 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 Calma, é um... Calma, é um... Calma, é uma... Obrigado.